Eu emprestei dinheiro para o Raul e ele está me devolvendo. Eu não acredito, Cristina. Esse dinheiro com certeza é meu. Rafael, se o que soubemos é verdade, eles têm um acordo. Um acordo para me roubar. Está sendo desagradável, Rafael. Cala a boca, Raul! Cristina, esse dinheiro é da empresa. Devolva ou chamarei a polícia. Você que fala tanto na polícia, quer estar às voltas com ela? Eu não preciso de esmolas. Vou arrancar muito mais de você, Rafael. Eu vou arrancar todo o seu dinheiro e tudo que tinha tão caro. Dona Cristina, não vai ficar para o café? Não fico no mesmo ambiente que essa selvagem. Não consegui o dinheiro. Vi quando o Rafael entrou. Ele apareceu na hora errada, Ivan. Terei que fazer uma retirada no banco. Uma acusação contra a minha pessoa? A Dalila me contou tudo, Raul. Ela te ajudou a fraudar os livros caixa. Você incriminou a Bílio para conseguir o cargo. Ela roubou os papéis e você deve ter mexido em tudo. A Dalila, aquela moça, ela estava apaixonada por mim. A minha irmã estava esperando um filho seu. Rafael, você sabe quanta raiva sente uma mulher ofendida. Bem, aqui... Bem, aqui estão os livros contábeis. Examine tudo. Sempre estiveram à sua disposição. Você não examinou porque... Porque eu confiei em você, Raul. Eu vou ficar com os livros. Aqui. Eu só vim servir um café. Meu Deus! O que eu fiz? Eu vou ficar com os livros. Eu vou ficar com os livros da igreja. Segui a Cristina e o Ivan. Eles sabem que estou atrás deles. Você mora lá no prédio, Roberval. Eles nunca vão supor que você vai seguir os dois. Mas não é perigoso? E se o Ivan... Lebre, não é hora de ter medo. Ciro, disse que é um favor para o Rafael e a Serena. Sim. Você pode ajudá-los a conseguir a prova que precisam. Lebre. Nós pedimos ajuda para a Nossa Senhora. E veio essa oportunidade. Ciro. Vou para casa. Amanhã seguirei a Cristina com o meu carro. Eu fingirei que vou seguir os dois. Com certeza o Ivan vai me pôr fora do caminho de novo. Depois vai se sentir seguro achando que se livrou. É, e o que eu faço exatamente? Anote todos os lugares que a Cristina for. Todos. Mas tome cuidado. Fique escondido. Ela não está para brincadeira. E se o Ivan te pega... Acaba com você. Ai meu Deus, eu só queria servir um café. Me perdoem. Você destruiu os livros caixa da empresa. Nossa, foi acontecer justamente agora. Eu queria tanto que você examinasse os livros. Rafael, olha, eu devia te botar no olho da rua, Terezinha. Como vou examinar os livros agora? Os números estão todos borrados. É um caso para um especialista. Eu te vi boa vontade, Rafael. Mas a Terezinha estragou os livros. É uma lástima. Não é não. Como assim, Hélio? Hoje, mais cedo, eu ia examinar os livros. Eu separei os mais recentes. Esses aí são os mais antigos. Os mais novos dos últimos meses estão aqui, ó. Na estante. Leve o seu Rafael. Antes que aconteça outra tragédia. Eu vou entregar ao meu advogado. Quanto a você, Raul... Não se preocupe, Rafael continua administrando a empresa. Enquanto você toma a sua decisão... Vai para casa agora, Raul. E se por acaso eu encontrar as provas... De que as denúncias são verdadeiras... Eu vou te colocar na cadeia. Sócios? Sim. Se vou desenvolver a sua empresa... Transformá-la numa indústria... Nada melhor que ser um sócio. Adalina... Já está na hora de pensarmos em nosso futuro. Você se tornou cada vez mais importante para mim. Não parece. Pouco me vê. É porque eu tinha medo de me entregar tanta paixão. Agora... Adalina, eu não consigo mais resistir. Vamos oficializar a nossa relação. Logo estarei separada ou livre oficialmente. Posso me mudar para cá. Para cá? Sim. Delegado... Tenho uma nova denúncia a fazer. Contra o meu administrador. Senhor Raul Siqueira. E qual a acusação? Fraude. Abra o inquérito, delegado. E temos provas. Temos que encontrar um modo de dar a poção à Serena. Ainda quer se vingar? É o que eu mais quero, Ivo. Eu consigo levar a poção para dentro da casa. Posso enganar a Azumira. Mas só faço isso... Se me interessar. Como assim? Não adianta nada dar fim na Serena sem pegarmos as joias. Eu quero as joias. E elas estão lá. Dentro da casa. E então? A rainha da neve levou o menino para o seu castelo gelado. E o menino começou a ficar com o coração gelado. Puxa! Como uma pessoa pode ter o coração tão gelado assim? Terê, quando o Anderson escreveu a história da rainha da neve, ele estava querendo falar das pessoas que só se preocupam com coisas materiais. E esquecem do amor. Terê, a dona Cristina também tem o coração gelado. Eu sinto tanta pena dela. Eu também. Deve ser horrível viver sem ser capaz de sentir amor. Eu posso ficar com você nos fundos da loja. Só por alguns meses. Até termos capital para fazer a empresa crescer. Raul, quer viver as minhas custas? Não seja desagradável, Madalena. Tudo que eu estou fazendo é por amor. Não me interessa. Hã? Se é pra ficar com alguém sem dinheiro, já encontrei um sócio muito mais apropriado. Tadeu! Chamou Madalena? Sim. Bote esse senhor para fora. Faça o favor. Calma aí, Madalena. Eu não estou entendendo. Eu e o Tadeu temos muito em comum. Ele foi amigo do meu ex-noivo, que foi lutar na guerra na Itália. Mas ele não te ajudava nas contas? Ai, Raul. Como você é bobinho? Você se julga muito esperto, mas é um tonto. Eu e o Tadeu estamos juntos há um bom tempo. Só não oficializamos a situação porque você me dava joias. E eu quis me aproveitar. Aproveitar de mim? Você me traiu. Você não vale nada! Calma aí! Olha como fala com ela, hein? É uma sala praia! Eu quero as minhas joias de volta! Eu exijo! Não fale grosso com a minha Madalena! Saia da minha frente! Eu exijo as minhas joias! Presente não se devolve! Fora daqui! Para daqui, nada! Você se aproveitou de mim! Não vai por bem! Vai por mal! Isso! O que é isso? E não volte mais aqui! Você me paga. Ah, se me paga. Você quis se aproveitar de mim, Raul? Só que quem se aproveitou de você fui eu. Bomboca! Ele está se aproximando. Ele está se aproximando de mim. Deixe a mente em branco. Fique em paz, Alexandre. Em paz. Estamos aqui com a Bíblia do nosso lado. Ele não pode lhe fazer mal. Eu não vim fazer mal. Não? O que quer com essa mulher, então? Eu já devia ter partido. Eu vi a luz. Ela me mostrou a luz. Mas eu não posso partir agora. Não pode partir? Por quê? Porque ela... Ela... A Cristina? A Cristina? Eu a amei tanto. Por ela eu cometi tantos erros. Por ela eu mergulhei na escuridão. Eu queria que ela visse a luz. Ninguém pode decidir por outra pessoa. Cada alma tem um caminho. Se ela não está pronta, temos que esperar. Mas você não. Você está pronto. Pronto para buscar o seu caminho. Se eu for agora... Ela... Ela tem desejos. Desejos de fazer o mal. O mal? O mal. O mal para aquela moça. A Serena. Só por tentar nos avisar... Já podemos ver que você se transformou. Que deve buscar um novo aprendizado. E nós... Nós estamos aqui... Para cuidar da Serena. Então eu... Eu posso ir. Posso ir. Deve ir. Deve ir, sim. Buscar seu caminho de luz. Essa moça... Essa moça... Essa moça me ajudou tanto. Me ajudou a ver a luz. Eu sinto uma luz. Eu também sinto uma coisa estranha. Sim. Há algo no ar. É uma sensação boa. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Agora, agora eu posso partir. Vai com Deus. Ele está à sua espera. Ele está à sua espera. Você de novo? O que quer? Vim porque quero aquilo que te pedi. O veneno. Quem disse que eu fabrico veneno? Alguém. Eu quero aquele veneno que não deixa vestígios. Vai embora. Vai logo embora. Eu só vou sair daqui se me der o que eu quero. Pode pagar? Pague e terá o que quer. Tenho certeza que funciona. Tudo que eu vendo funciona. Vai embora agora. Vai, vai, vai. Aqui está. É a prova que precisamos. Você teve coragem, Albert Val? Agora se esconda. Ela deve sair logo. Amém. Vamos lá. Ei, vocês, podem me levar até a cidade? Eu quero pegar a jardineira. Não podemos. Ficamos de buscar uma família. É, nós estamos procurando desde cedo, mas não achamos o sítio. É. Ah, e vão me deixar aqui uma mulher da minha idade sozinha nessa estrada com duas malas? Mas não tem ninguém para levar a senhora? Tem um vizinho que tem uma carroça, mas eu estava indo para lá, mas é muito longe. Olha, se vocês me levarem, eu pago bem. É, eu não sei não. Mas não podemos deixar a senhora sozinha no meio da estrada? Yeah. Suba, dona. Suba. Ah! Ah! O FUJÃO, hoje é mesmo um dia cheio de surpresas, hein? O José Aristides é inocente. Ele fugiu porque não consegue ficar preso. Fui criado na mata. A prisão foi arbitrária. Eu já chamei meu advogado. Com licença. Eu vi assim que recebi o seu recado, Rafael. O rapaz estava preso injustamente, doutor Santos. Ele fugiu por medo. Mas ele tem que explicar a história do veneno. Mas onde é que foi que vocês me trouxeram, hein? Agora desça, senhora. Faça o favor. Descer? Vem. Pra quê? Vem cá. Me larga. Venha, venha. Vai ter que nos acompanhar. O que está havendo? Eles me trouxeram aqui, a porra. Não, não. Forçada não foi. Eu tenho provas. É esta mulher que prepara os venenos. É mentira. Eu segui a Cristina até a casa dela. Eu e o Roberval. Eu comprei um frasco de veneno das mãos dela. Este aqui. É a prova que precisava, delegado. Ela é a culpada. Mas não pode ser. Acusa também a dona Cristina? Sim. O senhor terá que prender a Cristina. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ok. 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 Estão casadas Eu tô chegando Seja muito feliz Felicidade Espero que a Vera seja muito feliz E que tenha uma possibilidade maior de cura Perdoe-me O que quer, Cristina? Não vê o quanto é inconveniente Rafael, eu não quero partir sem o perdão de vocês dois Vai partir coisa nenhuma E eu vou até o fim Para fazer você pagar por tudo que fez Rafael, eu cometi muitos erros Mas até o maior criminoso merece perdão Eu errei Porque eu não soube controlar os meus sentimentos Às vezes eu acho que o Peso da minha culpa é pior do que a prisão Por favor Vamos fazer um brinde À minha partida Eu acho esse brinde muito mau gosto, Cristina Está forçando uma situação Não é bem-vinda nessa casa Nós não queremos falar Muito menos brindar com você E você, Serema? Vai se comportar como uma selvagem e se recusar a fazer um brinde? Eu peço como uma mulher desesperada Eu perdi tudo O amor da minha vida A minha mãe Não mereço um mínimo de piedade? Não sou selvagem Não guardo ódio no coração Senão eu me tornaria uma pessoa amarga O Rafael quer te pôr na cadeia Mas se o seu destino for outro que seja Eu faço o brinde Que aconteça o que for mais justo De acordo com a vontade do Criador Serema Essa taça é sua? Sim Acabo de pôr aqui É a minha taça Rafael Eu só quero um brinde pela minha despedida Se recusa a um gesto Eu não digo de delicadeza Mas de compaixão Para eu partir em paz Eu Pensei que você tivesse sentimentos melhores, Serema Eu brindo A minha alma A alma da Luna Te perdoa Eu não voltei para essa vida Para me vingar Mas para perdoar Se tiver que ir Vá Vá embora E viva a sua vida Nos deixe viver a nossa Cristina Ela está demorando A Cristina é esperta Vai conseguir o que quer Serena Um momento Vai me impedir de fazer um brinde, Tia Agnes Por justiça Você aceita? Eu brindo por justiça, Cristina Pelo que você preferia Querida Serema Se quer Tanto brindar Cristina Troca a taça Eu acho uma excelente ideia Troca a taça, Cristina Não quer trocar a taça? Vocês todos me odeiam, não é? Pois eu vou embora Cristina A prova Ela destruiu a prova Que prova? Ela deve ter colocado veneno na taça Para você beber, Serena Eu vou atrás dela Cristina 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 O que pretendia? A Rafael sabe muito bem Acabar com a Serena Está completamente louca Rafael Ainda vai cair em si Quando a Serena não estiver mais entre nós Vai descobrir que me ama Eu tenho horror a você Eu tenho horror É amor No fundo é amor Ainda vai me perdoar por todos os meus erros Se eu errei Foi em nome do amor Rafael Se arrependerá por ter me desprezado tanto Vai descobrir que sempre me amou Rafael E eu estarei à sua espera Sempre Ivan Eu já tenho outro plano Outro plano Vamos Rapitar a Serena E exigir do Rafael As joias Para ele salvar a Serena Para ele salvar a Serena Cristina É uma ideia ousada Não nos restará mais nada Ivan O delegado nos fará perguntas E mais perguntas Não conseguirá provar nada Mas o juiz não me verá com bons olhos Sim Será difícil conseguir o que quer do Rafael No processo de separação Eu ficarei com migalhas Ainda me resta pouco No banco do dinheiro Que a vovó deu para mim E para a mamãe E esse apartamento Será meu Quando acabar o inventário da mamãe Mas não podemos viver só disso E se o Rafael nos denunciar? Não Ele não fará isso Ele vai querer salvar a sua querida Serena Cristina Não está pensando em fazer isso Só para se vingar da Serena Está? As joias são minhas Por direito A vovó errou Quando deu essas joias para a Luna Vai me ajudar a habitar a Serena Espere por mais E eu voltarei O que está olhando, Ivan? O Rafael e a Serena Acabam de entrar no prédio O homem que não seguiu O Ciro Está esperando por eles lá fora Mas quem será que eles vieram visitar? Vou olhar pela fresta Vieram ver a Dalila A Dalila? Mas a troco de quê? Eu nunca soube que fossem amigos Céus Como eu não pensei nisso antes, Ivan? O paspalho do marido da Dalila tem carro Quando tiraram o Rafael da minha casa Ele lhe ajudou a levá-lo Só pode ter sido o tonto do marido da Dalila Quem nos seguiu Ele? O Rubenval? Sim, é claro Ele é a testemunha contra mim Ivan Já sabemos como tirar a única testemunha do caminho Como assim? Quando raptarmos a Serena Vamos raptar também a filhinha deles E só devolvemos Se eles ficarem de pico calado Dalila Bom, eu fiquei muito magoado Quando soube que você ajudou o Raul a fraudar a empresa Por sua causa, eu tive que demitir o Abílio Que é um homem muito honesto E não sabe também quanto dinheiro eu perdi Senhor Rafael, agora que eu enriquei Talvez eu possa ressarcir com uma coisa Já fez mais que isso, Rubenval Ajudou a libertar o José Aristides E agora é o único que pode testemunhar contra a Cristina Bom, eu não queria me prender a vinganças Mas Ontem a Cristina tentou fazer mal a Serena novamente Ela é uma pessoa muito perigosa Eu não vejo outra alternativa Quer dizer que... Eu não vou mais prestar queixa contra você, Dalila Vejo que se arrependeu E espero que nunca mais faça esse tipo de coisa É sim Eu me arrependo muito de tudo que eu fiz, seu Rafael Agora a única coisa que eu quero É viver pro meu marido e pra minha filha Eu trouxe rosas, Dalila São as rosas Serena que o Rafael criou pra mim São pra você Pela nossa amizade Poufische permissão Um exemplo Ah Pela nossa amizade Pela nossa amizade Capa que você já trouxe E o Winapa 92 Não pode, por favor Olha eu tenho